Oi, Blox, eu sou a Blox, e que é o meu? E eu sou a Blox e Mila! Blox, já começa o vídeo dando seu like, se inscrevendo no canal e ativando-se em outras explicações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, né, Blox e Mila? Sim, porque aqui a gente posta os mais variados jogos de Roblox. Aqui é diversão garantida todos os dias! Roblox, está confirmado! A primeira atualização de 2021 vai ser o Ano Novo Chinês! Meu Deus, o Adopt Me acabou de postar e dizer exatamente isso! Exatamente isso! Sabe aquela foto dos bolinhos que eles postaram? Sim! A gente até falou no vídeo de ontem que a gente postou? Sim, os bolinhos lá da festa do outono, né, Cami? Sim, gente, eles falaram que não vão mais trazer aquele bolinho para o Adopt Me! Por que, Cami? Porque muitos jogadores da China falaram para eles que aquele bolinho, eles não comem aquele bolinho no Ano Novo Chinês! Eles comemoram, comam aquele bolinho em outras comemorações, em outras datas! A gente falou isso ontem, né, Cami? A gente falou isso ontem, Boxer! Mas como tinha tudo a ver com a China, eu não vi grandes problemas! Mas alguns jogadores chineses disseram que não era legal e aí... Não era legal! Eles não vão mais trazer esse bolinho agora! Eles não vão mais trazer esse bolinho agora, Boxer! Cami! Oi! E todo mundo quer saber que pet que vem esse ano, no Ano Novo Chinês, aqui no Adopt Me, Cami? Gente, o ano passado do Ano Novo Chinês, veio o ratinho e o ratinho Gold, vocês lembram? Sim, porque o ano passado foi o ano do rato! Sim, gente, foi o ano do rato! Então, Boxer e Mila, explica aí sobre o Ano Novo Chinês pra gente tentar adivinhar qual pet vai vir esse ano! Ok! Blox, o ano novo chinês, ele é comemorado numa data diferente da que a gente comemora aqui nos países do Ocidente. O que que acontece? Lá na China, eles seguem dois calendários, tanto o do Sol, que é o que a gente segue, quanto também leva em consideração a Lua. Então, o calendário chinês, ele é chamado de lunisolar. O que que acontece? Fazendo com que o ano novo chinês, ele começa na noite da Lua Nova, mais próximas do dia, em que o Sol passa pelo 15º grau de aquário. Bom, gente, a gente não entende dessas coisas, mas moral da história, é numa data diferente, e essa data acontece no dia 12 de fevereiro. Então, a gente pode esperar aí alguma atualização, até o dia 12 de fevereiro acontecerá alguma coisa aqui no Adopt Me. Os chineses, eles relacionam cada ano novo, cada ano deles, a 12 animais, Bloxes. Porque eles teriam, esses animais teriam atendido a um chamado de Buda para uma reunião. Então, em agradecimento, o Buda transformou esses pets, esses animais, em signos da astrologia chinesa. São 12 animais. O ano passado, a gente teve o rato, foi o ano do rato. E aí a gente tem o búfalo, ou então o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, ou a cobra, né? Cavalo, carneiro ou cabra, macaco, o galo, cachorro ou cão, e o javali, ou então o porco. Esse ano de 2021 é o ano do boi, gente. Boi barra búfalo, vamos dizer assim. Então, talvez a gente tenha... Talvez a gente tenha, porque ano passado, além dos ratos, veio também o panda de Robux. Veio os ratos de Bucks e o panda de Robux. Nossa, então, Cami, esse ano, o que a gente pode ter? A gente pode ter o leão. O leão. O leão, Bloxis, ele é muito típico desse evento que é comemorado o Ano Novo na China. Existe uma dança, fique aí no vídeo até o final, a gente vai mostrar. É muito divertido. Muito divertido, gente. Né, Cami? E essa dança, ela é representada por um leão. Então, pode ser que venha ser leão, né, Cami? Pode ser que o leão seja o de Robux. E o boi e esse búfalo sejam os gibux. Ou então, também até o dragão, aquele dragão gigante, né, Cami? Sim, pode ser também. Meio serpente, meio, né? Que eles, que a gente vê tanto nas comemorações de Ano Novo. Pois é. Na China, né? Sim, gente, que eles ficam segurando e parecem uma serpente. Bloxis, eu agora vou falar pra vocês algumas curiosidades do Ano Novo Chinês. Que eu acho que são bem bacanas e que talvez até o Adoption possa trazer algumas dessas ideias para essa atualização de Ano Novo Chinês aqui do jogo. Coisas bem legais que acontecem na China nesse momento. Então, por exemplo, os casais ou as pessoas mais velhas, elas dão para os mais jovens envelopes vermelhos. Vermelho é a cor do festival, gente. É a cor desse momento, dessa celebração de Ano Novo. Porque eles acreditam que a cor vermelha é uma cor que espanta más energias e maus espíritos. Então, nesses envelopes, eles colocam geralmente dinheiro. E são, geralmente, eles colocam números pares. Por quê? Porque também eles acreditam que os números pares, eles trazem sorte. Porque em funerais na China, eles usam os números ímpares. Então, eles preferem usar números pares para trazer boas sortes e presentear no Ano Novo. Esses números, o valor em dinheiro, podem ser pouquinha quantidade, até muito dinheiro. De acordo com as nossas pesquisas que a gente fez aqui na internet. Outra coisa bem interessante é que eles costumam também fazer troca de presentes. Feito, a gente faz aqui no Brasil. A gente faz no Natal, né? A gente não faz no Ano Novo. A gente não faz no Ano Novo, a gente faz no Natal. Então, eles fazem essa... Mas são presentes singelos. Não é tipo, não vou dar um carro. Não, são presentes singelos. Eles levam frutas, comida, né? E pequenas coisinhas. De repente, você pode receber um brinquedinho. Mas nada muito caro. Os mercados na China ficam lotados de brinquedos, de fogos de artifício. Para jogar muitos fogos no céu, nessa data. E eles também, Bloxes, têm uma tradição muito curiosa, que é bem interessante. Eles vendem nesses mercados a ameixeira. Que é uma árvore de ameixas, né? Todo mundo sabe que ameixa é uma fruta. E eles vendem essas árvores até como forma de decoração. Sabe a nossa árvore de Natal? Então, é como se fosse algo similar para eles. Eles usam essas árvores de ameixa para decorar esse momento. Os fogos, que também são vendidos em mercados, hoje, né? Começaram, há muito tempo atrás, lá atrás, na China, eles pegavam bambu. E dentro do bambu, eles colocavam póvora. E eles acreditavam que quando se acendia esses bambus com póvora, também se afastavam os maus espíritos. E essa tradição continua até hoje, só que com os fogos de artifício. As roupas. As roupas, assim como toda a comemoração do Ano Novo Chinês, têm muito vermelho. De novo, as pessoas acreditam que o vermelho é a cor da sorte. Que ela afasta esses maus espíritos. Nossa, bem legal, né? Agora eu só vou usar roupa vermelha. Eu também. Vamos afastar maus espíritos, Cami. Será que afastam haters também? Nossa, Maximila! Então, bora. Outra coisa bem interessante, Bloxis, são as flores. Os chineses, eu vou pôr pra vocês aí uma tabelinha. Eles vendem muitas flores nesses mercados, e eles acreditam que cada flor tem um significado. A flor de ameixa traz sorte e fortuna. A fortunela traz prosperidade. O narciso traz prosperidade também. O bambu é uma planta usada durante todo o ano. O girassol é um desejo para um ótimo ano. A berinjela é uma planta que cura todas as doenças. E o chonmôn é uma planta que fornece tranquilidade. Bom, Bloxis, eu não sei que planta que é essa chonmôn. Deve ser uma característica de lá da China. E pra terminar, Bloxis, vamos terminar falando aqui da comemoração desse momento do Ano Novo Chinês aqui no Brasil. Gente, e agora, aqui em São Paulo, a gente tem o bairro da Liberdade. Que esse bairro tem uma praça, a Praça da Liberdade, gente. Sim, é um bairro com muitos chineses, né, Cami? Muitos chineses. Então, lá na Praça da Liberdade, eles comemoram todo ano o Ano Novo Chinês. Nossa, com barraquinhas. Com comidas, desfiles. Sim, e o que mais, Cami? O que mais, gente? A famosa Dança dos Leões. Sim, a dança é linda, é criativa, né, Cami? Sim, gente. Divertida. Muito divertida. Então, vamos mostrar para os Bloxis a dança? Ah, sim. A gente vai deixar um vídeo das Danças dos Leões. Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das suas explicações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E vamos comemorar o Ano Chinês aqui no Adopt Me. Esse update promete, Cami. Esse update promete. Vamos à Dança dos Leões? Bora! Vamos lá. Transcrição e Legendas. Transcrição e Legendas dos Leões. Transcrição e Legendas dos Leões. Nós queremos que no céu do céu tem um fio de um fio que o fio de um fio com a fio mais grande e a fio mais rápido e a fio mais alto Vocês têm um fio de um fio O fio é um fio de um fio Quando a fio é um fio é um fio de um fio Fio é um fio sempre com fio e sempre com fio 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 E a todos os enxões Compartilhas de What's EncomShot Atende Asso 보